Fala galera aqui do canal, to hoje mostrando Mobile Legends, um jogo de RPG para Android, muito eficiente e muito bom Para quem joga hoje, é mais para quem joga e para quem não joga também Vou mostrar um dos melhores heróis, vou mostrar um dos heróis de cada categoria Tipo, categoria tanque, que é aqueles lendão, soldado, assino, mago, atirador e suporto, etc Então, vou mostrar para vocês qual, na minha opinião, é melhor Então, aqui primeiro eu vou em herói Herói Aí eu vou mostrar para vocês qual é um dos melhores Aqui tem vários Vou mostrar qual que eu mais uso dos meus Dos meus, o que eu mais uso é o Tigreal, que é o meu Tigreal e Alex Eles dois, para mim, são os melhores do jogo que eu já joguei Deixa eu dar uma volta aqui Vou mostrar o tanque O tanque tem o Tigreal, o Akai e o Minotauri Desses três, para mim, o melhor é o Tigreal, que eu mostrei isso Ele é o deus da guerra Os ataques dele é muito bom O primeiro aqui, ele solta tipo uma espada Que garra em todos que você mirou na sua frente O outro é, ele dá um dano físico Ele corre e empurra o cara para a frente Dano, dano e dano, dano e empurrando ele para a frente Podendo até colocar ele para perto de seus amigos Seus aliados O terceiro, que é esse aqui É o mais forte, claro que o último é o mais forte É o que, dano em área Que quem estiver no círculo dele Se ele soltar o poder que estiver no círculo Ele puxa e deixa tonto Tipo, não podendo soltar nenhum tipo de poder Aí você pode bater nele ao voltar Mas deve durar por cinco, quatro segundos por aí E o outro aqui que eu não falei é o básico Que é o de não gastar habilidade Não gastar Ele é mais defensivo Mas ele é um bom boneco Vou mostrar a skin dele aqui Que é muito boa Olha a skin dele com uma sensacional Aqui agora eu vou mostrar soldado Olha Desses cinco Eu já tive a oportunidade de jogar qual Alucard, Zao em 1 E Balmonde E já vi muitos youtubers jogando com o Bane Mas dos que eu joguei Alucard, Zao em 1 E Bane Eu acho Bane melhor Eu nunca tive vontade de jogar com o Balmonde Mas eu vou experimentar O colega de jogo com meu primo Ele achou massa Deve ser também Mas desses três De Alucard, Zao em 1 E Bane Eu sou mais Bane o pirata aqui O poder dele aqui Eu não sei muito não Mas O do meio O do meio O poder do meio dele é Ele é em área também Mas não é de dano Ele cura de todos que estão na área Na área jogada Principalmente da sua Mas só de aliados Se tiver amigos nessa área também Salva a vida deles Regenera Aqui tem um canhão de guarda Não tem poder dele Eu só sei desse Do meio E esse barco aqui Ele solta um barco no alto O barco sai andando em área também Quem tiver dentro da área No máximo dois inimigos O barco sai lançando canhão Bolas de canhão De cima pra baixo E gastando muito dano Assassino Tem o Saber Carinho Fanny A Ibusa Que é um novo boneco Que eu vou até mostrar aqui Sombra da Iga Que eu quero até ter ele Deve ser sensacional esse boneco aqui Desses quatro Não tem como eu dizer qual é o melhor Porque eu só joguei com o Saber Fanny eu já vi jogando Mas não achei muito boa não Mas deve ser Porque eu nunca joguei com ela Nunca tive vontade E o evento dela acabou Então não tem como ter ela De Mago Aqui As três são boas Mas em primeiro lugar Eu coloco a Liz Em segunda não Mas a Liz é sensacional Eu odeio quando no time inimigo Tem ela Olha os pontos aqui dela Defesa, ataque, habilidade Tudo Grande Pois os poderes dela É tudo muito bom Tem esse último poder dela aqui Que é sensacional Ela suga os poderes dos caras Dos inimigos E olha ela Tipo se ela tiver com a vida pequena E os caras com a vida grande Gasta por um tempo Suga A vida dele E joga toda pra ela Ela fica com a vida quase toda grande E aqui tem a linha dela Que é quase a mesma coisa Eu acho Mas muda O atirador aqui Tem Layla, Mia, Bruno e Clint Aqui eu dou um empate Entre Mia e Clint Mia ela é uma arqueira Que boa O ataque dela Eu não me lembro muito O último Ela fica invisível Ela fica invisível E corre muito rápido E o de Clint Último Que eu só vou colocar o melhor poder Deixa eu ver se eu lembro Eu acho que Eu acho que Eu tenho dano em área Aqui que tiver na área Na área dele Eu só fui danos E aqui tem um suporte Suporte É claro Óbvio que todos que jogam Não vão achar Vão concordar comigo Que Lolita é melhor que Rafaela Rafaela não acha boa Lolita é outra Que eu quero que dizem que é boa Eu quero ver ela Não sei muito sobre ela não Mas é isso aí Eu Próximo vídeo O meu será A gameplay Jogando o jogo Então Por isso que eu vou mandar É Se inscreva aí no canal E dê um like Aí Não se esqueça De comentar O que eu posso fazer Aí Então me chamando Para a batalha Eu vou batalhar aqui Valeu Tchau